Fala aí guerreiros, vou estar mostrando para vocês uma técnica de opressão de fogo, já até mostrei no YouTube o que é com facão e palha de aço, vou estar usando aqui o meu kit sisal, palha de aço vou estar usando bem um pouco, que geralmente eu levo só uma, como a gente chama, uma bucha daquela para acampamento, então a gente deixa ela um pouco compacta aqui, só que é uma diferença meus amigos, no YouTube eu mostrei que eu batia, que eu pegava uma pedra maior e batia com facão na pedra, só que é um pouco desgastante e acaba, se você não tiver o cuidado, dando o bolho aqui na mão, então a gente usa como se estivesse usando uma binga, essa daqui que eu estou passando para vocês agora, certo? Vamos tentar aqui... É fácil... E você desgasta menos, gasta menos energia para poder estar tendo fogo aí em seu acampamento. Valeu galerinha! E aí E aí E aí E aí